Gêmeos! Minha cigana vai falar com você. Pra quem quer consulta comigo particular, clica no link aqui da minha bio. Vamos lá, gêmeos! A cobra! O trevo! Meu amor! A carta da cobra, ela pede que você, com essa junção com a carta de paus, fique mais ligado nos próximos dias, no sentido de bom, fique mais atento, fique mais observador, fale menos, ouça e observe mais. Aqui pode estar chamando atenção pra uma situação, pode estar chegando, pra alguma conversa, né? Alguma coisa pode ser no emprego, em casa, com um amigo, o que quer que seja. Faz um alerta que chama, que faz um alerta pra você que te chama, ó, fica atento, tem alguma coisa aí chegando nos próximos dias, se é que não já chegou. Vamos tirar mais uma cartinha? Só pra gente poder dar uma... Tá? Quem sabe a cigana fala, né? O que que pode ser? A carta do caminho entra aqui no teu jogo, falando que você, a partir dessa situação, provavelmente terá que tomar uma decisão, terá caminhos a escolher. Caminhos parecem uma coisa tão distante, né? Uma coisa tão, assim, nossa, vai mudar tudo? Não, gente. Às vezes é uma coisa pequena. Mas você terá que tomar uma decisão, vai ficar indeciso. Nada melhor do que a espiritualidade. Nada melhor do que a espiritualidade.